Aconteceu na semana passada a semana da Facesme, professor Cilineu, e um sucesso. Exatamente, Otávio, como você mesmo pôde comprovar, nós tivemos lá vários eventos da Facesme, todos os eventos confirmando o sucesso dessa semana da Facesme, né? Nós tivemos na segunda e terça-feira o Ecosul, com alto nível dos artigos apresentados, ficamos muito satisfeitos com o nível dos artigos apresentados, tivemos gente até do Ceará apresentando o artigo, né? Portanto, o número de participação dos alunos, das pessoas, foi muito bacana, tá? Então, na segunda e terça-feira tivemos esse evento que foi um sucesso, tá? Na quarta-feira nós tivemos também o nono Fórum Econômico da Facesme, que nós discutimos a questão do papel da indústria no desenvolvimento econômico regional, contamos com a brilhante participação do André Gesualdi, né? Representando a indústria, tivemos também a brilhante apresentação do Aldo, do Eduardo Mauade, né? Eduardo Mauade, secretário de Ciência e Tecnologia, e do professor Héctor Gustavo Arango, né? Boa presença do público, compareceu, os alunos compareceram em massa, e nós pudemos comprovar uma discussão de alto nível e esclarecedora em relação à questão da indústria que nós pudemos tratar naquela noite. Então, de uma análise, nós achamos que esse evento foi também excelente, né? E, por último, nós tivemos na quinta e sexta-feira, eu estou aqui, eu gostaria de dizer que estou aqui no lugar do professor Ronaldo, porque o balanço foi tanto, a agitação foi tanta, que ele está com problema de voz, né? Perdeu a voz. O tanto que foi agitado essa semana, né? Mas, o que mais importa foi o resultado, o sucesso que foi adquirido durante essa semana. Na FEMF, nós tivemos a participação de mais, visitação de mais duas mil pessoas na FEMF, né? Recebemos escola de diversas cidades, eu vou citar alguns aqui, Bom Repouso, Maria da Fé, Brasópolis, Venceslau Brás, Conceição dos Ouros, aqui de Itajubá, todo o pessoal da superintendência de ensino, né? De Cristina, de Paraisópolis, de Marmelópolis. Tivemos grande participação dos alunos, os alunos vieram, eles gostaram muito do que viram aqui, os professores comentaram com a gente, isso é muito satisfatório, que nós estamos fazendo um trabalho que divulga tudo. Nós tivemos também lá na FEMF, Otávio, a participação da Intercópio, da Unifei, né? Com economia solidária, apresentou os projetos que eles estão fazendo, os participantes da Intercópio puderam mostrar os seus trabalhos dos catadores, dos produtores rurais, dos artesanatos, foi muito bacana, eles se sentiram muito bem podendo apresentar o trabalho, o trabalho que eles fazem muito bacana, na questão de políticas públicas foi apresentado isso. Tivemos a participação de várias prefeituras, eu vou citar aqui a de Marmelópolis, né? Daqui de Itajubá participou com a gente. O de Venceslau Brás também participou, de Delfim Moreira, né? Essas apresentando as políticas públicas para o empreendedorismo, os trabalhos de políticas públicas voltados para o empreendedorismo. Então, foi um sucesso, né? Nós tivemos essa participação bacana. E na sexta-feira, né? Nós tivemos o coroamento com o primeiro fórum empresarial, né? A CIEFACESB, que você teve a oportunidade de assistir, foi um sucesso com o economista Guilherme Leão, com a Salete Lemos, né? Com um grupo excelente de pessoas, lotou lá. E nós tivemos a FEMF na sexta-feira, lotou, tá? Então, eu acredito que foi um sucesso. Eu queria destacar alguns pontos importantes, Otávio, que a cada ano que passa, a FACESB vem trabalhando cada vez mais. E eu queria parabenizar aqui o professor Ronaldo pelo trabalho que ele vem exercendo na condução desses trabalhos, né? Na condução da organização da FEMF. E, cada ano que passa, a gente melhora, consegue trabalhar e melhora a infraestrutura da FEMF. Acho que quem visitou os outros anos e continua visitando, verifica que, a cada ano que passa, nós temos feito um trabalho para melhorar, para atender melhor os visitantes, para mostrar um pouquinho melhor de organização em relação ao empreendedorismo, né? Pois é, pois é. A FEMF foi um grande sucesso. Pessoal, acho que todos os eventos foram um grande sucesso, né? A gente pode dizer que, no total, o resultado do Fórum Econômico, assim como a FEMF, o Fórum Empresarial e o Ecosul, sempre se superando. E eu queria aproveitar, professor Silvio, para parabenizar a FACESB por esse papel brilhante que tem exercido no sentido de trazer a comunidade, não só a comunidade empresarial de Itajubá, como a comunidade como um todo, os elementos, ingredientes fundamentais para o conhecimento, para que as pessoas fiquem esclarecidas com o que acontece nesse país. Os rumos do país são mostrados de uma maneira clara, uma maneira brilhante, por profissionais de altíssimo nível que a FACESB traz aqui para Itajubá e mostrar essa realidade, as possibilidades de realidade e de oportunidade que nós podemos ter, colaborando assim com o nosso desenvolvimento. Eu acho que fiquei muito legal, professor, fiquei muito orgulhoso do trabalho que a FACESB desenvolveu nesses dois fóruns, principalmente. A FEMF, não precisa nem falar que a FEMF já está na 12ª edição, né? Já é tradicional, já está no calendário de eventos da cidade, mas os fóruns me surpreenderam e o fórum empresarial foi realmente uma coisa sensacional. Foram palestrantes de altíssimo nível que trouxeram informações privilegiadas, eu não vou nem passar aqui as informações que foram passadas lá, foram informações privilegiadíssimas de jornalista da Salete Lemos, que jornalista de ponta no país, né? E com o professor Guilherme Leão da FIEMG, que é um assessor de economia da presidência da FIEMG, também deu uma demonstração didática de economia impressionante. Olha, parabéns à FACESB. Otávio, eu queria só reforçar que esse papel que a FACESB faz é o papel da instituição de ensino superior, é levar o conhecimento da academia para a sociedade, envolver a sociedade na discussão dos temas importantes, questão de cidadania também, levar essas questões. E isso, Otávio, só ocorre porque tem pessoas, temos parceiros. Eu queria destacar aqui a participação de alguns parceiros, o SEBRAE, que sempre apoia, a ACEI, que apoiou, a FENF, no caso da FENF, a SEBRAE, a ACEI, o G9 nos apoiou também. E eu não posso deixar aqui de agradecer a equipe da FACESB, principalmente dos funcionários da FACESB, e professores, que trabalharam com afinco na dedicação, na arrumação dos estantes, na organização, os funcionários de serviços gerais, todos eles. Você tem que ver o empenho e a vontade que todos estavam, para poder mostrar o que tem de melhor para todos os visitantes. E eu queria destacar também, é outra questão, é a questão dos alunos das escolas da rede da Superintendência Regional de Ensino, que apresentaram lá os seus projetos empreendedores. Nós achamos uma coisa muito bacana e a gente percebe que a satisfação deles ter um ambiente propício para poder apresentar os seus conhecimentos, as suas ideias, e aquele número enorme de pessoas passando para visitar. Isso, eu acredito que isso tudo compensa o esforço que foi feito. Mais uma vez, agradecendo a todos que participaram da FENF, gostaria de agradecer a todos que visitaram todos os nossos eventos, e a gente continua trabalhando firme para que os próximos eventos sejam cada vez melhores. Esse é o nosso pensamento. É isso aí. Obrigado.